O Balanço Geral está no ar nesta segunda-feira e começa com uma confusão que aconteceu dentro do trem. Mas como assim? Por que que eles brigaram dentro da estação? Sobe o áudio porque parece que tem alguém que fala em tiro. Teve tiro na estação? Teve confusão? Olha lá. Dois passageiros brigaram dentro do vagão. Olha lá. Correria, Itaquera. Correria? O que mais? O cara dentro do trem dando tiro. O cara dentro do trem dando tiro. Essa foi a primeira informação de que teria acontecido uma baita de uma confusão dentro do trem e que alguns passageiros teriam ouvido um disparo. As imagens que nós tivemos acesso mostram um agente da estação Corinthians Itaquera tentando intervir nessa situação, nesse tumulto. Vamos entender como tudo aconteceu? Então vamos começar girando a nossa equipe de reportagem. Paola Viana. Paola, bom dia pra você, direto da estação Corinthians Itaquera, pra você contar o que aconteceu. Teve ou não teve tiro dentro do vagão? Que confusão foi essa? Paola, bom dia. Oi, Thiago. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, as pessoas que estavam na hora, no local, Thiago, aqui, onde nós estamos, na estação Corinthians Itaquera, em convite até mostrando a movimentação aí pra vocês, enquanto eu falo sobre toda essa confusão que aconteceu no finalzinho da tarde de sábado, no final de semana, claro, que pode até repercutir, né, em outros dias, no final de semana todo, porque paralisa o metrô, paralisa o CPTM. E esses dois homens estavam dentro do vagão, segundo as pessoas que estavam ali, né, o pessoal até corre aí desesperado, pedindo ajuda, tentando entender o que acontecia. Essas pessoas disseram que ouviram sim barulhos de tiro, né, de vários disparos, que esses dois homens estariam ali brigando, começaram a ameaçar as pessoas, por isso a gente vê aí todo esse corre-corre das pessoas, claro, muito assustadas. Porém, a administração aqui da CPTM diz que não, que não tinha ninguém armado, então, né, as pessoas aí dizendo que sim, que ouviram o barulho dos tiros, e a administração daqui dizendo que não, que não encontrou ninguém armado, mas mesmo assim, os dois, esses dois homens, um de 22 e outro de 26 anos, foram levados para onde? Para a delegacia, para explicar aí toda essa confusão. E por isso, o metrô, né, a gente sabe que aqui é linha 3 vermelha, linha 11 coral, ficaram paralisados por algumas horas, até que essa confusão toda, essa briga fosse contida, por sorte, depois acabou, né, esses homens foram levados para a delegacia e a operação pôde voltar ao normal por aqui, Tiago.